Música Boa tarde, eu tô aqui no Parque Ecológico de Barueri, que é uma cidade que fica... é do lado de onde eu moro aqui Esse parque fica uns 10 minutos da minha casa até aqui e é um parque enorme, lindo Aí eu vim na esperança de ter alguma orquídea, eu vi em algumas árvores daqui Depois eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês E aqui eu tô na sala verde, quer dizer, na frente, né, porque ó, a sala verde tá fechada Então só dá pra filmar aqui a parte de fora Só que aqui na parte de fora tem mais... tem algumas plantas e tem mais na parte de suculentas, ó Aqui é um lugar muito bonito, é a primeira vez que eu venho nesse parque Ó Tem algumas plantas, ó Tem aquelas plantas aranhas ali, ó, clorofito, né, que eu aprendi o nome Mas aqui tem mais suculentas, ó Eu acho aquela lá do canto Ó É aquela aloe vera que fala, né É muito bonitinho aqui, ó, tem esse barco Esse parque é muito grande, gente Ele fica aqui na cidade de Barueri, que é uma cidade que tem do lado da minha cidade, que é Carapicuíba E é enorme Ó Essas plantas Ele tem umas carpas ali, ó, uns filhotinhos de carpa, só que não dá pra filmar Lá, porque não pode entrar aqui e a sala verde tá fechada, ó Mas aqui é muito bonito pra vir com a família no fim de semana Eu vou ver depois se eu filmo as orquídeas lá nas árvores, que é a coisa mais linda, umas mini orquídeas Que eu vi lá Eu não andei nem a metade do parque ainda, gente Mas deve ter mais, com certeza Olha que bonitinha Olha que coisa mais linda Aqui tem um laguinho, ó Que começa lá Daquele canto lá Aí vem aqui, tem uma fonte, que aqui é a entrada pra sala verde, ó E vem aqui do outro lado Aí vai até lá na frente, ó Olha o canto de planta Muito lindo Nessa parte tem um viveiro Só que nesse viveiro não tem nenhuma orquídea Só tem umas plantinhas, tem umas que tão bem sequinhas Acho que é devido ao sol, né A única orquídea que eu achei aqui foi essa daqui, ó Que tá na árvore Que é um sídio Olha que linda Ela tá bem ressecadinha, né Tem nem uma florzinha pra mostrar Mas mesmo assim, mesmo ela ressecadinha Eu acho ela linda Aí tem essas pequenininhas aqui, ó Muito linda, ó Mas ela tá um pouco ressecada Mas pra mim eu acho qualquer orquídea linda Ressecada ou não Porque aqui ela tá na natureza, ó Outra orquídea aqui nessa árvore Eu acho que é uma dendróbio Mas eu não tenho certeza não, ó Bem lindinha também, ó Esses brotinhos E elas ficam assim ressecadinhas Porque como elas estão aqui na natureza, né Na nossa casa a gente coloca o esfagno no tronquinho Coloca alguma coisa Molha todo dia Mas aqui não, ó Aqui elas estão no seu habitat natural, né Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que linda